A atividade visita esposa Presidente da República Cidalia Muzinho López Guterres na clínica Bairro PT, no dar visita para Daruluk, afirrou na informação quando o problema não lamenta a saúde pessoal e a cirurgia durante a clínica Bairro PT enfrenta a crise financeira. Lê Rússia visita esposa Presidente da República Bairro Rona não rarra direitamente a situação real que acontece na clínica privada durante o atendimento da comunidade. A esposa Presidente da República nos agradece a companhia do grupo Cidalia Muzinho López Guterres nos promete que o gabinete Presidente da República nos ajudou na clínica Bairro PT. A visita esposa Presidente da República nos ajudou na clínica Bairro PT. O Partido de Bálo, a Barra, o Partido de Bálo, o Partido de Bálo e a Mice, o Partido de Bálo e a Mice. O Partido de Bálo e a Mice, o Partido de Bálo e a Mice. O Partido de Bálo e a Mice, o Partido de Bálo e a Mice. O objetivo é que a minha foca é ir à saúde para o Timor. Sempre a minha filha. Então, se a minha mãe ajuda, eu estou contente. Durante a visita, a esposa do Presidente da República, Rony Gabinete, a muito confuncionadora clínica, o Partido de Bálo e a Mice, o Partido de Bálo e a Mice, o Partido de Bálo e a Mice, o Partido de Bálo e a Mice. O Partido de Bálo e a Mice, o Partido de Bálo e a Mice. O Partido de Bálo e a Mice. O Partido de Bálo e a Mice.